Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em tripe Joias no seu pulso não te tornam hype Primeira batalha da noite Teles vs Naui Jera acabou pra cima a família Vamos chegar naquela vibe sincera Sorta nois Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver E o que mais correr Ei, aí Teles, vê esse nome dela Pelo chefe eu já vi que tu é sequela Mas agora eu não vou chegar pra falar da sua aparência Até porque parece o Smeagol da pré-adolescência Irmão, cê para e pensa, é o rap do a pista É, cê deve ter cheirado uma listra Botou três na cabeça, esse é o bang bang A próxima depois do Naui é a listra de sangue Na batida valeu versículo Já abriu um sorrisinho ridículo Tranquilão, esse é o papel Smeagol vai dar um rolê pra achar o teu anel Mas eu vou tranquilo, essa é a esperança Com o hip hop que eu boto aliança Cê tá ligado, esse é o talento Hip hop e eu estamos casados há muito tempo Mata ele, mata ele, mata ele Assim, assim, satisfação Capão redondo, capão redondo Assim, eu represento a minha quebrada Cê sabe, eu vimo na levada Pra matar MC que tem as rimas fracassada Me chamo de espigo Vai pra casa do caralho Eu sou formiga, eu trampo pra caralho Não vivo, não se entende Cê sabe que eu te mato Pra fazer rima boa, sabe que é seu papo O hip hop, você tem casamento na improvisação Eu também tenho e não vai ter separação Mas vivo, não se entende Cê sabe que eu te mato Pra fazer rima boa, transmitindo aqui Meu papo é o Naui Que vem com as rimas engraçada Desculpa amigo, sabe que você perde na levada Satisfação, a rima aqui é bem legal Teles que é lá do capão, cê vai peitar o Mano Brown Ai, 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 ai Vamo lá, vamo lá, vamo lá É com vocês família Barulho para as rimas gina Oiii Teles Telez O 10 Teles Termina começa Vai que vai moleques ZICA Put your hands up Gegen o salvador pra cima Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ai, 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 ai Posso puxar um grito? Logicamente pai Uma rima sempre pra representar Pegando umas palavras do vento Tipo aqui não detalhe Se você não sabe isso chama freestyle Pra bater BBC que sempre mana que é fraco Pra fazer uma rima boa desculpa não tem seu papo Não tem seu papo sabe que tipo vai no abate Fica o whatsapp de papo você não tem o bate-papo Ah não sei se pega tipo trocadilho Sabe que eu te humilho Desculpa não pega os milho É tipo de milho que eu falo sempre na sessão Porque eu to no rap faz de 100 e para os milhão E aí meu mano da Oli Tô junto satisfação é nois Segura o B.O da Luizera Eu ia te zoar porque tu é ruim Já te bateu o beat e fez isso por mim Cê tá negado entenda um bagulho Não adianta meu amigo cê falou em Túlio É desse jeito cê achar uma louca Fala muito de milho é por isso que tu pipoca Oli Cê reforceu cê ajoelhe Mano o braço cê deve ser o saco escrotal dele Oli 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 O papo era de casamento Tá ligado o leque, sabe que eu vou entreter Na verdade mano, cala a boca Que você falou do rap, calma que eu rimudo pra ceder Vou construir aqui a minha rima Na verdade mano, sabe que é o casuado em suas dores Ele falou mano, que o corno é o último a saber Hoje em p-hop, hoje eu te trouxe flores Proceder é o que você vessa Dez horas pra bolada, é corona E você vem me responder uma porra dessa Você vai entender E agora você falou de proceder A energia já caiu E o próximo a cair vai ser você Que bossa, tá ligado que você parece até Jesus Claro que você falou de energia Mas quando eu tô rimando, sabe que volta até a luz Não sei se você pega, desculpa você não entende Sabe né moleque, desculpa você se rende Fazendo uma rima tipo cala a boca Sabe que o trap é da hora, por isso cê é prepotente Por isso cê se fode Porque Jesus Cristo sempre vai ganhar de satanás É meu amigo, perdoe pai Ele já não sabe o que faz E agora você vai entender o tempo Desse jeito que eu vou Na batida, você é mais safado do que eu governo Eu não sei o que faço, você não sabe o que faz Eu já passei na pista, já passei de fase E você por favor, tente novamente É nóis, irmão Barulho pra Matelo Família Vamo lá, vamo lá Puro ar em de rima Barulho para as rimas dele Quem começou? Ele TELES Obrigado Família, satisfação TAUÍ 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 Pra sua fase, muito barulho pro TELES Família, primeira vez na Bíblia E representou, tio Sertou a voz, mano Sempre vejo você aqui com a gente, mano Esse aqui que eu vou aqui rimava, tá ligado? Quando desce Com essa muda no meu remakes Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima Eu me sinto tão leve Quase nas nuvens Sempre tô voando em tonto do bem Usando umas coisas como o Coden Todo dia agora eu tô estando